Ele vai cair antes de vencer. Ele tá esperando o jogo da volta, Xobá. Foi de São Paulo? É. Nossa senhora. Tomado que o Torival não esteja mais no São Paulo, mas ele conseguia vender pra China quando ele voltar pro Lula. E o Wesley tá achando que tá indo aonde? É, eu tava conversando com o motorista do Boluque. Ah, para. Você tava perguntando. O motorista tava perguntando se você tinha fio em casa. O cara tá vendo vídeo de fio. De quê? De fio. Tava vendo vídeo de Photoshop, cara. O cara tava tirando fio da foto. Da fio. Cara, você não entendeu o que ele tava querendo dizer? Sério mesmo? Eu tava vendo vídeo de fio. Não, o que o cara queria dizer. Como assim? O que o cara tava falando? O cara do vídeo que você tava vendo. Ele tava falando que tem fio no post, tem fio na... Ah, e o que isso quer dizer, Becker? Que tem fio no lugar. O que tem fio no lugar? Ai, meu Deus, Becker. É te enfio. Tem fio. Tem fio na sala. Te enfio no quarto. Te enfio... Espera que você não tinha entendido. Não. Para. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui alguém. Rápido, rápido acerta. Tô tomando o... Morreu, 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 morreu. Daqui a pouco eu pego o cartão. O cara quer que eu faça o que, velho? Tem uma pistolinha e shield pra caralho. Morreu pra quem, Becker? O cara ficou revoltado aí, ó. Soltou um mosca. Ele morreu pro team fio. Deixa eu voltar lá no fio, velho. Agora eu vou começar a remover os fios. O cara tem tampouro a começar. Tem fio na parede. Tinha fio em todo lugar. É, porra. Porra, aí é foda, deixa eu... Parabéns, Becker. Tá. Vou lá, só vai a madame, casela. Vai, outro morreu lá. Tem cara lá. Ah, porra, você morreu, né? Gostou, Ricardo? Ah, deu foda, Xabla. Pô, tem uma fenda ali, velho. O bom é que teu shield tá inteiro, né, Xabla? É, então, vou procurar uma piranha aqui na água. Tem aqui, ó. Ah, deixa eu levar aí onde você tá. Ah, eu tenho seis garrafinhos de suco Adrena, então, vou tomar aqui. Não toma, pô. Tô tomando, cara. Pronto. Tomei o suco. E... Vou trocar esse aqui. Mais um. Putz, não vendo nada também. Isso é uma porra, velho. Vou pegar o cartão do back. Um carro. Pegar o cartão do back e matar os caras que matou ele. Aham. Bravo. Todo confiante, né, não, Ricardo? Todo pra tomar uma bala na cara. Como é que você vai parar aqui, back? Ele já caiu, aí. Ih, é que ser esse bonitone pra tomar um balaço. Era um pipoca aqui. Ah, olha quem foi. Olha lá, olha lá. Todo miradão lá, olha. Pra assustar, assustar os caras, chão. Pra atrair os caras até mim, né? Perfeito. Tá. Eita porra. Eita porra. Tô aqui. Não liga. Os caras que salvou nós, Ricardo, quando eu peguei a fenda, eu tirava, tá? Eles tão vindo pra cá. O cara que salvou nós? Os caras que matam o back e eu pegando a fenda, já tão vindo. Tá bom? Tá bom. Tá tudo bom. Se alguém puder marcar. Tá bom. Boa, só tem mais um lá embaixo. Tô na casa. Tô na casa. Tô na casa. Tô na casa. Matem o zão, matem o zão. Bora, vocês contra a dor. Ricardo, cuida da moita. Ah, tem cara que é a casa, sério? Meu Deus. Matem o da casa, cara. Ricardo, mira aqui em mim e mata o cara que tá aqui do lado, ó. Não, sou eu, porra. Aqui, cara. Ah, porra. Eu achei que era pra matar o cara que tava caído, mas no caso era você. Eu matei o cara da casa, cara. Você é muito cego. Lava o TikTok, porra. O bankbacker, ele foi bater com o punho. Eu matei o cara de pistola e eu tô no TikTok, Chabô. Esse daí é assagadinho dele, Chabô. Caralho. O bloco é cair no mar? É que eu matei esse aqui. Dá uma refrescada, né, Chabô. Dá uma olhadinha. Ó, vou marcar lá pra tua. Ó, pode. Essa porra caiu no chão. Leandro, Pitbull. Dois. Por favor, meu Deus. Cara, eu vou cair aqui na mansão, não tem ninguém me atacar. Eu também. Caraca, aquela ali foi a perda a partir do que nós me viu de início. É, eu morri... Por tiro mesmo. Boa. Sempre no lugar certo, na hora certa. Perfeito. Cadê o bolhudo? Cadê o bolhudo? Daquele lado nós cair, cara. Me respeita, bolhudo? Bolhudo. Do smartphone. Ô, Ricardo. Hum? Eu sabia que... Que minha avó não sabe falar tablet. Por quê? Ela não sabe, ela fala tabu. Ela não sabe falar tablet? Não. Ela fala tabu. Ó, tem tiro aqui perto, tá? Tá na granja. Bônus, ela fala bônus. A Bia? Aham. Grande Bia. Ela esteve aqui em janeiro. Aí vai voltar esse mês que vem agora. Ela mora perto do Leandro? Cara, eu acho que... Creio que sim. Eu acho que o Lezinho mora um pouquinho, mas... O barro nobre. É emocionante. É na fazenda aí, cara. Grande, né? Pegaram um carro aqui na minha frente. Como é que eu tô sem a arma-R? Como é que eu tô sem a arma-R nesse misto de batida, cara? Era pra ter uma arminha... Tá passando na minha frente. Meu Deus, eu morri. Fica comigo, Ricardo. Vire-me. Tô com 45 de vida. Tá na pista ou é o Xobló? É. Só não tenho visão. Fala aí, velho. Tô com 10 de vida. Tô indo, mano. Não tenho visão. Eu tô sem nada pra vaga, então. Caralho, viado. Como é que eu tô com uma... Tô indo. Ah, era, né, cara? O cara foi embora. Não, parou aqui na frente. Tô falando na casa. Tira essa marcação, Xobló. Tá marcado 2AZ. Bora, tá lá, tá lá. Bora, Rickson. No momento, eu amo a R. E o outro racker, você viu? Não. Não, ele só se dei. Quando vocês quebraram a casa, ele pôs eu por trás. Era um cara só um no carro. Aqui, ó. Trocando tiro aqui na frente. Grande a gaiata. É que não? Grande a gaiata. Cadê? Eu europei aqui, ó. Azul. Trocação de ruxa aqui. Aonde, cara? Tem bastante luz só... Na frente, sei lá. Tá 120 metros, tá atrás da casa. Dois, são dois. Pegaram duas coroas, que eu tinha caído aqui. Tô vendo? Nossa, tem um bem na nossa frente. Não, bem costas, bem costas, bem costas. Tô no seu cover. Tô no seu cover, porra. Puxi. Que cover foi esse, Xablon? Pô, mas não foi. Só que eu não sabia que tinha dois. Ó, o cara veio certinho em mim. É que tem um em cima da casa, porra. Pô, eu cheguei pro cara mesmo. Não, tem que ser um galo. Não, vai ser duas galinhas, elas vão ser lésbicas e... Porque eu sou inclusivo. Tem que colocar o nome de... Jacinto. Pô, você tem que colocar o nome de boi, cara. Eu vou homenagear a tua avó, o nome da galinha vai ser Bia. Que isso? Tu tá chamando que a avó do cara é galinha, porra. Que é foda. Não, pô, só quando eu matar a galinha... Tu quer matar a Bia, velho. Que isso? Peraí, cara. Sambica, Cua, Anel, são formas diferentes. Ô, Becker, tu que tá mais atrás, tem... Tem gente vindo? Peraí, tu gosta que eu fique atrás? Não. Fala aí, porra. Não tem ninguém, não. Tá, puta. Ah, tiraram as... Como é que eu vou jogar com dois bagulhos de voar, se aquele bagulho do Meirão é horrível? Parar de voar, né? Usar as pernas, que Deus te deu, Deus e os criadores do jogo aí. E adapta, vagabundo. Pô, mas é foda, eles tiraram a espada que era mó boa, tá ligado? Mas, cara, isso sempre acontece no Fortnite, velho. Eles sempre trocam os negócios. É, tiraram o martelo, né? Mas é que ele tem que botar algo bom. Quer dizer, eu achei o bagulho ruim, né? Talvez eu seja a pequena parcela, que ninguém liga. Perfeito. Também eu achei ruim. É só você lembrar que o Eren continua. Sim. E provavelmente o Eren vai sair pra dar o lugar a... Mas, deixa eu ver, eu tô jogando há pouco tempo. Tem gente que já usa HsS 6 anos. Volta, as coisas voltam. Depende. Tipo, depois de um grande tempo, tipo, o martelo, já tamo aqui há uns 3 meses sem ele. Ah. Depende, tem eventos caralho. Rifle de assalto dourado, assim? Oi, Ricardo. Tá assistindo esse jeito? Te dou... Eu te dou de presente. Te dou eu de presente. Cadai? Tô ganhando nada? Não valeu muito a pena, né? Hã? Ainda mais eu que sou sinto. Moca. Tu é moca. Não tem como. É, eu tava... Caralho, eu já ia falar... Ah, o Ale 25 ali, o Alexiano. Vamos, sei lá, eles estão jogando com a gente. O Ale, eu achamos... Nossa, cara, eu só achei AR. Porra. Podia ter fechado tudo de AR. Olha o Richer, tem tua 12 aqui, ó. Tua... Minha 12? Caralho. Você viu que eu jogou depois? Olha a parcada do Xablau. Porra, deu tão estranho. Cara de condenado, né? Sou um cara exótico. Sou um cara PQ, né, Xablau? Sou um cara peculiar. E tu trocaria uma... Esse teu fuzil pro meu SMG é roxo ou é o Ricardão? Não. Não? Não. Eu te ajudo. Vai pegar a bala também. Tu pode me passar a SMG na Broderage. Ele não fica com nada. Perfeito. Eu tenho uma SMG verde aqui, Bras. Não, o que importa é a troca de informações, né? Você sabe. O que importa é... Vai que o cara queira. Será que tu gosta mais de verde? Hayler? Maconheiro? Hayler, cala a boca, cara. Não me lembro dessas porra. O cara é goleiro do Inter. É. Não é parente do Navas? Não, mas ali é Keylor, não? É, por isso que eu falei parente. Falei que era o mesmo. Roupa escrota desse cara. Vem cá, Alê. Roupa desse cara, velho. Caralho, esse bicho aqui. Ele tá me ouvindo. É o Lebron James, viado. Olha a mim, ué. Hum, agora... Aqui, ó. O homem tá... Tá do Lebron James, ué. Pega a pera, Ricardão. Agora o Xablau Gamor. O que é isso agora? Esqueça tudo, Ricardão. Não tem jeito. Não, e o Becker tá no WhatsApp. Tá se esquecendo da gameplay, tá no WhatsApp. Falando com o Martin Alves sobre Poir. Poir. Poir, poir. Aonde tava a minha... Minha... Xablau. Ali, ó. Lá do... Fora do barco. Lá no barco lá. Nessa entrada aí, lá no barco. O Becker vai pra Poir. Não é porra não, caralho? Poa. Poa da minha caceta. Tu gosta, né? Poxa, Blau bolado. Não ligo. Ah, que delícia. Muito bom isso aqui, ó. Ah, tem ouro lá. Tem ouro? Agora eu tirou português. Que isso? Deixa eu ir lá. Fala aí, Mi. É um... Os olhos falos azul? Um já. Tem olho vermelho aqui. Que brilho, Becker? Me respeita. Caralho, a gente tem um novo novo. Ó, o Alex tá trocando. O jeito que ele desceu é por isso. Ah, é. Não, é a... A lhama. O jeito que ele desceu, eu acho que ele ia usar e vai matar o cara agora. Era a lhama, cara. Ah? Pecadas. Nossa, Chablau do céu. Coitada. Será que o cara pega pra mim aqui? Coi aí, Ricardo. Ah, tem um Eren aqui. Ele vai querer, claro, se... Ele é louco. Ah, se ele desce pra mim, ia ser uma delícia. Hum... 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 Tá ouvindo aí, Chablau? Tô mesmo, hein? Chablau, se ele abrir é pra mim, hein? Não, eu não. Vou pegar e fazer isso com ele. Ah, ele pegou pra ele, ele é louco. Ele tá com azul também, né? Não, eu tô com a verde. E aí, você me trocou a azul? Acho que ele não. Ah, eu tô pegando pra você. Não faz uma covardagem com um boy desse, né? Só pontei o número do nome, já chama a minha atenção, já. É o medo. Pior que ele achou aquela chave ali, ele tirando uma só. Não lutei muito, mano. Fiquei bom rápido. Fiquei bom, não. Fiquei bem. Fiquei bom no céu. Vocês que estão atirando alguma coisa? É o... Qual é o que ele tá atirando? O cara lá com o shield lá, aquela arma de shield. Ah, eu tô decepcionado com o porinho desse. Não tá perdendo. Quer dizer, eu não sei, né? Porque eu saí e perguntei pra uma 0-0. Tá fazendo o que pode, chapar. O que pode e o que deve, né? Que fude. Pare com isso, cara. Você não era assim quando eu conheci você, velho. O que é isso? Ó, a esquerda, a esquerda, a esquerda, a esquerda. Em cima da ponte, tinha gente. Essa aqui? Vejo, vejo. Tô trocando tiro. Bora, B. Vou pegar a rebalva. Embaixo da ponte. Tô atirando em quem? Tô atirando em quem? Aqui, com o Ale, com o Ale, com o Ale, com o Ale. Certo. Matou. O Ale é bonzinho, tá? É, ele te deu o telefone? Olha lá, arma dourada ali, ele tem que ser... Não é pouco, né? Partybacker. Tô invesia, gente, eu não enxergou. Caralho, o fuzil do caos com aquele bagulho que o cara pega no... Dá 36 balas, cara. Fuzil bem, agressor, eu não matei ninguém. Ó. Carvalho, o que importa não é tu matar. O que importa é tu ser campeão. Boa. Boa, Ricardo. Ricardo, você tá vendo bem na... Na... Poesia. Ah. Ah, faz assim que o Vettel ganhou em 2010, né? Não, o Vettel ganhou corrida, cara. É. Mas é que... O Vettel ganhou em todos os anos. Ele só não liderou nunca e depois ganhou na finaleira. Mas ele precisa liderar? Não. Tá. Meu amor. Fala. Última oração. Pô, aqui tem uma 12 roxa daquela boa. E já dá pra contratar a healer também. Então... Só não contratem ela antes de eu pegar a 12. Eu vou contratar. Vai fechar o bagulho, então... Vem cá de moto. Ah, não consegui subir lá em cima. É o Ale. Não, tô contratado. Contratou o bagulho não, muito cara. O que tem na chave lá? O que que tem na chave? É a 12 roxa. Ah, se quiser a 12 roxa, eu te passo. Flamengo tomou empate, tá no plan. Esse é Flamengo, velho safado. Ó, tem um rifle dourado aqui. Alguém quer? Não, tudo boa. O do caos ou o outro? É o do caos com o supressor. Quer ou não? Pegue. Qual que valeu mais? Tô a 12 ou esse daí, filha da puta? Puta, puta porra. Já que é a 12? Não, solta isso daí. Não, não. Não, se fuder. Não, porque um foi melhor que o outro, porque esse aqui não é bom. É, se fuder. E minha SMG roxa? Cadê? Cadê o... Agora, mas agora é diferente. Não, porque... É a mesma situação. Aquela hora é fazer uma troca, agora é só ir perdendo se eu te dar o... E eu perdi uma chave. E tu não ia usar? Ia sim. Se eu achar uma SMG roxa, eu ia usar. Meu Deus, eu peguei, foi a fonte aqui, filha, agora. Peguei a SMG dourada ali, ó. Deixa o Kuglup aqui, ó. Opa, eu não pegasse. Não, o mano tá indo lá pra... É dois, mano. É dois. A ilha. Por conta de... A sua velha tá indo pra ilha aqui, ó. Ah, pegaram todos? Beleza. Caralho, sério que deixaram o Kuglup? Eu acho que abrir e ele foi embora, eu acho. Se pá, eu era só um. Não faz sentido. Deixar a Bits aí, a lágrima. Tá indo pra ilha? É. Tem cara trocando aqui na frente, hein. Sentido ilha. Vem, Rebeca. Tá aqui em cima. Bem embaixo, tamo subindo na ilha. Tamo subindo direto ou vamos esperar eles? Subiu um cara lá também. Não foi vocês? Não. Não. Foi o Alê, foi o Alê. Foi o Alê, foi o Alê. Ó, atiraram em mim, cara. Dá um tira esse roda. Cara, eu tava... Dá um tira esse roda. Pega o roda, pega o roda. Aonde, velho? Desceu aqui embaixo. Foi embora, foi embora de Miranha. Caralho, só... Tudo de tomar. Tem cara aqui dentro da picha aí, ó. Pô. Para de... Tiro, velho. Ó, voltando de Ares aqui embaixo. Tô passando aqui embaixo de Ares. Embaixo da ilha. Quem caiu? Valeu. Aonde? Ali, ó. Embaixo da casa. Como é que ele caiu, esse corno? Tô vindo de PQD. Tô vindo de PQD, Ricardo. Olha aí pra cima que eu tô salvando o cara aqui. Cara, não vejo. Não vejo. Ó, tirolesa, tirolesa. Subiu na nossa tirolesa aqui perto. Atrás, costas, 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 costas. A pior coisa que fez foi subir nessa ilha. Outro squad, outro squad. Você tem dois squad aqui. A gente subiu exatamente onde os cara tá. É o meu destino aqui. Ai, mano. I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you.